Música Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus, pra quem não me conhece Meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal E nós já vamos começando mais um vídeo hoje né gente Acordei nesse instante, com essa vista maravilhosa aqui do quarto né Então hoje a gente deu o luxo né, de dormir um pouquinho mais né Ficar até mais tarde na cama, até porque o tempo ainda está chuvoso Infelizmente o tempo ainda está assim gente, ó, bem chuvosinho né E o pior de tudo é que a previsão pra amanhã também está dessa mesma forma né Então a gente vai sair pra almoçar agora, a gente vai pra uma churrascaria ali no centro mesmo de Gramado E gente, eu não sei se a gente vai conseguir sair muito hoje né E eu estava falando com o Rodrigo, que azar que a gente teve né De vir bem na época, que está bem chuvoso assim Porque os lugares que a gente costuma ir e tudo mais, combina mais com o tempo mais ensolarado e tudo mais Pra gente poder aproveitar e andar de boa né Porque assim com a roupa toda molhada e chovendo também sem parar Acaba que não dá pra parar nos lugares né, por causa da chuva Então é aquela coisa gente, Deus abençoe que amanhã vai fazer um dia bom né Apesar da previsão estar falando que amanhã vai chover mais ainda Mas quem sabe tudo pode mudar né Mas mesmo assim a gente vai aproveitar Gramado né, da melhor forma possível tá bom Então espero que hoje a gente consiga mostrar alguma coisa, até porque nós só temos hoje e amanhã pra aproveitar Gramado né Depois disso ó, partir pra Curitiba e depois pra casa né gente Então se você tá chegando agora no canal e não é inscrito ainda, não perca mais tempo Já vai se inscrevendo aí no canal, deixe também o seu like no vídeo E não se esqueça de me seguir no meu Instagram, isso que tá passando aqui na tela E falar logo do tempo aqui de Gramado viu gente Muito gostoso pra dormir Hoje nós dormimos ó, com quatro edredons assim ó Desce a grossura tá vendo Olha, tudo bem grosso assim Foi um em cima do outro Então só assim pra conseguir tá Mas é um friozinho muito bom, eu amo frio Pra dormir então, meu Deus do céu, não tem coisa melhor Estamos saindo agora gente, e olha só a chuva como é que tá ó Meu Deus do céu, a gente tá sem guarda-chuva, sem nada Aqui ó, tá quase um rio, tá vendo? E olha que casinha mais bonita gente, essa aqui da frente Mas sei lá, tá com os rio vários Então, deixa que tá ligado Aqui ó, tá sem nada Mas sei lá, tá brigado Quase que tá chegando Que as pessoas que tá seguindo E?-Cannos com oi E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Chegamos em casa agora, né, vocês viram aí, eu mostrei um pouquinho pra vocês da cidade, que é muito linda por sinal, pena que tá chovendo, né, gente? Ó, deixa eu mostrar aqui de dia pra vocês verem como é que é. Olha só que coisa mais linda, a gente deixa as cortinas assim abertas, ó, olha o ambiente como fica melhor ainda, tá vendo, gente? E aqui tá bem quentinho, né? Daí a gente comprou madeira pra acender a lareira hoje, inclusive, vamos até assar marshmallow, que era o sonho do Rodrigo, assar marshmallow, né? Exato, nossa, faz muitos anos, a gente foi pra Espanha naquela casa que tinha, só que não fez muito frio, a gente acabou desistindo. Nunca usou, né? Nunca usou. Hoje a gente vai realizar, a gente comprou lenha, comprou palito, marshmallow pra assar, então ó, kit completo. E gente, uma coisa que eu quero falar, uma observação, aquele restaurante que a gente foi, eu filmei só um pouquinho lá, a gente achou muito top, tá? Preço bom, a comida maravilhosa, é um buffet livre, tinha sobremesa, muita sobremesa pra você escolher o que você quisesse, churrasco à vontade, tudo era muito, muito bom, né? E esse foi um achadão que a gente teve, eu não sei o nome do estabelecimento, tu lembra? O nome é Tempero de Gramado. Tempero de Gramado, então você que tá vindo pra cá, gente, pode procurar esse lugar, porque vale super a pena, tá? Na pesquisa, a gente fez assim, meio a gente foi no escuro, né? Porque a gente fez do que valia mais a pena, em questão de custo-benefício, né? De ser bom e ser mais em conta, porque aqui como é muito turístico, tende a ser mais caro as coisas, né? Então, saiu super barato, até sem um cupom, que a gente comprou com um cupom, num site muito bom que tem aqui, só no sul, que chama Che Ofertas. Che Ofertas, tá, gente? Só colocar cupons, Che Ofertas, mas isso é válido pra aqui, tá bom? Pra essa região. Só pra cá. Lembrando que ser um cupom era R$55 por pessoa, né? R$55 por pessoa. E com cupom? Saiu R$39,90 só por pessoa. Então, quando vocês virem, procuram esse cupom, tá bom? Che Ofertas. Che Ofertas, que é muito bom. Localizar os cupons. Tem de tudo, tem de fundi, tem de café colonial, tem tudo, desde o café até o jantar, assim, vale muito a pena. E esse restaurante surpreendeu demais. Olha, eu vou falar uma coisa, só tem uma filinha no começo, que a gente ficou esperando uma fila, mas foi mais ou menos uns 15 minutos, 20 minutos. Porque vem muita gente, entendeu? De turismo e tudo mais. E tinha até uma excursão, né? Tinha excursão também. E assim, gente, o pessoal termina de comer e já desce. Então, pela demora que a gente passou lá, foi de 15 a 20 minutos no máximo. A gente até achou que ia demorar mais. Valeu super a pena, tá bom? Então, quando é bom a gente fala. E quando é ruim a gente fala também, né? Porque eu vi nos comentários do vídeo anterior, que algumas pessoas falam que você fica reclamando de tudo. Sendo que a gente não é obrigado a falar que é bom uma coisa que não é, né, gente? Até porque a gente tá pagando pra isso, né, Rodrigo? E até porque não tem motivo nenhum da gente denegrir algum estabelecimento. A gente quer mais passar informação 100% verdadeira, caso você também queira ficar em algum lugar que seja muito parecido com o nosso, algum destino, né? Então, você já sabe que esse lugar não é muito bom, né? Então... A gente só tá tentando passar a nossa experiência com base no que a gente vivenciou. Mas aí cabe a quem estiver viajando escolher ou não optar pelo que a gente tá falando, né? Exatamente. Só sei que se é ruim, eu acabo falando mesmo, porque eu não quero que vocês percam o seu dinheiro, né? Se a gente experimentou e foi ruim a nossa experiência, pelo menos a gente perdeu, mas tá falando pra outras pessoas não passarem por isso, né? E esse restaurante, ó, valeu super a pena. E hoje à noite, nós vamos pro Fundy, né? Que é um restaurante de Fundy. É um restaurante de Fundy. Chama Chateau de la Fundy. E se for bom, claro, eu vou gravar um pouquinho lá pra vocês. E se for bom, eu vou indicar também, tá? Mas por hora, só esse restaurante que a gente vai indicar. Inclusive, esse que a gente vai depois, também a gente conseguiu o cupom. Mas não foi no site Tia Ofertas, foi em outro. Também depois a gente... Eu esqueci agora, mas depois a gente passa. Quando a gente foi, eu já falo com vocês também, tá bom? Então, ó, gente, grave aí. Tia Ofertas, ó, vale super a pena. É isso, né? Agora, tirar essa roupa aqui e a gente vai deitar um pouquinho, porque tá fazendo bastante frio. E à noite, a gente vai lá comer o nosso Fundy, né? Se bem que eu já tinha comido Fundy num restaurante que a gente vai agora, porque lá também tinha a opção de sobremesa, Fundy, né? Então, tinha Ambrosia, tinha Fundy, tinha moço, tinha pavê, enfim. Tinha sagu, tinha várias coisas, sabe, gente? Valeu super a pena. Tomar agora um pouquinho de água, que eu tô morrendo. Nossa, se elas foram no lago, se tem um lago aqui, a gente podia lá ver, né? Mas não tá morrendo muito. Ah, mais ou menos. Ah, a gente saiu de lá, a gente foi direto no supermercado, né? Porque a gente teve que comprar água e tudo mais, inclusive a gente comprou madeira, né? Pra acender a lareira. Nossa, que trava linda lá. A gente comprou água assim, ó. Individual que é o melhor, né? A gente foi no mercado bem próximo aqui mesmo. Comprou pão pra tomar café da manhã, enfim. E marshmallow aqueles que dá pra assar no forno, no fogo, né? Aqui, gente, ó. Eu achei que assava qualquer marshmallow, mas, ó. Vinha escrito pra assar, então. Eu não tenho certeza se todos podem fazer isso. Até porque quando eu assisti a filme desenho, eu achava que qualquer marshmallow eles colocavam em assar, né? Mas eu acho que tem específico. Enfim. É a primeira vez que eu vou comer esse daqui também, né? Pra assar. Aí depois que eu não estiver fazendo, eu mostro mais pra vocês também. E agora nós vamos aqui acender a... Eu ia falar churrasqueira. A lareira pra nós assarmos, né? O nosso marshmallow. Então, ó. O Rodrigo já abriu aqui, né? Tirou algumas madeirinhas e testou. Pra ver como que era. Foi quase madeira toda, mas, enfim. Foi. Porque veio um pouquinho. A gente veio ter pego aquele saco maior, hein? Então. A gente tinha pegado e colocado no carrinho. Depois acabou devolvendo, né? Achando que ia ficar muita madeira. Mas aí, ó. Não tem segredo não, gente. Dá pra colocar tudo de uma vez, né? Porque pra assar tem que estar em fogo bem alto. Aí, ó. E colocar aqui facilita muito, né? Que é o acendedor. Você colocou um pedaço ou foi? É um só, né? Ele vem assim, ó. Ele vem em cinco, né? Aí eu usei um pra testar. É tipo um fósforo gigante, né? Aí. Vai deixar aí pro próximo... Deixa aqui, né? Os próximos inquilinos que vão vir pra cá já vão ter o acendedor de grátis. Ai, risquei mesmo? Isso aqui. Nossa, que interessante. Gente, olha isso aqui. Não sabia, mas é o próprio acendedor. Você risca aqui, ó. Sim. Achei que tinha que usar fósforo. Vai lá. Olha. E coloca aqui no meio. Nossa, esse é bom, hein? Uhum. Tem assim pro jorrasqueira também, né? Tem. Isso aqui é ideal pra acender carvão e lenha, né? Nossa, eu não sabia desse. Sim. Enfim, agora é só esperar aqui, né, gente? Pegar o fogo pra gente começar a assar os nossos marshmallows. Então, olha só, gente. Pra facilitar, nós já vamos começar a fazer assim, ó. Deixar nos palitinhos, igual até aqui na embalagem, tá vendo? Pra na hora só pegar e colocar. Deixa eu experimentar um assim pra ver se é igual o outro marshmallow. Porque esse é... É igual o outro. Troca pra assar, né? Mas o sabor é igualzinho. É, né? Daí, ó. A gente vai fazer assim. Nossa, igualzinho. É igualzinho. Que minha questão de você ver esse aqui. Deixa eu ver. Uhum. Igualzinho. Eu não tenho a ideia de como que é o gosto disso. Será que muda alguma coisa? Não, acho que fica bom. Fica malinho por dentro, né? Eu vi o Chaves fazendo esse na praia, né? Sim. Tem um episódio do Chaves, gente, em Acapulco? Que eles assam marshmallow, né? Eles fazem uma fogueira na praia, né? Eu sempre achei que era queijo que eles estavam assando. Depois de grande que eu fui entender que era marshmallow. Uhum. Que eu achava que marshmallow era queijo. Era um tipo de queijo, assim. Olha que bonitinho. Tchau, o fogo já começou a pegar aqui, ó. A gente vai fazer o teste com o, né? Pra saber se já tá dando pra assar. Ah, acho que dá, hein? Mas é rápido assim, hein? Eu acho que é rápido, né, cara? Você que já assou, é super rápido. Ah, tá. Mas já tá preto, Rodrigo. Olha aqui que rápido. É assim, cara? É assim que fica? Ah, achei que dois não vai ser uma boa opção, hein? O primeiro, nossa, o primeiro tá pegando fogo. Flanejante. Gente, olha isso. Tá flanejante o primeiro. Queimou? Sopra! Sopra! Tá queimando. É doce, né? É doce. Foi demais. Pois assim? O Rodrigo acabou com o doce. Será que fica ruim assim? Deve dar dor de barriga, não. Sei lá. É, tá mágoa, cara. Deixa eu ver. Não tá quente, não? Meu Deus, ele come quente. Hum, não tá ruim. Mas não tá bom também, né? Derrete tudo, parece um creme, assim, ó. Olha só, gente. Como fica derretido, tá vendo? Parece no queijo, ó. Só que acho que é assim demais, hein? Ficou amargo, não? Não, não senti, assim. Enfim, o daqui deve tá bom, acho, ó. O de baixo. Melhor não comer esse, não, filho. Deixa eu comer esse de baixo. O daqui só tem fumaça. Não? Olha. Tem gosto de nada? Tem gosto de quê? Machimelo. Tem gosto de... Machimelo com fumaça. Tipo um merengue, assim. Quando faz o merengue. O ovo, então. Ele estica. Chega a lembrar uma clara de ovo. Talvez, não sei se a gente tá fazendo certo, né? Também. Tem que ver essa. Ou você tem que assar na brasa, só. Com a reitura da brasa. Eu acho que é no fogo mesmo, né? Eu acho que no fogo não faz muito sentido, ó. Não sei, só sei que tomou de fumaça. Rodrigo se realizando ali, ó. Que o sonho dele era assar a machimelo. Ai, gente. Pena que a gente não sabe se realmente tá certo, né? Esse negócio. Mas, enfim. A gente tá esperando o fogo pegar um pouquinho mais. Pra gente continuar assando. Gente, mas olha que legal. Que experiência, né? Completa. Eu nunca fiz isso na minha vida. E eu já tava juntando com a mão assim, ó. Eu tava fazendo assim. Aí a Camila que me falou, olha, tem a vassourinha, tem a pá. Eu nem falei pra vocês, ó. Já tá todo mundo aqui de meia, né? Ó. Os demais pés, os demais pés. Cá, mostra o seu pé. Olha, todo mundo de meia. Hoje é noite da meia. Ó, Marcos, tá vendo essa letra vermelha aqui, ó? Tá gravando. Uma hora eu olhei, tava na minha boca, parecia que eu tava de batom vermelho. E eu falei, nossa. Colocou um fio no carro aqui, Nací. Ai, eu perdi os exercícios. Deixa eu ver. Vai pegar. Aí, cara, você assa um pouquinho o seu. Apegadão. Clóvis. Então, bora assar. Vai passar todo mundo, beijinho. Um beijinho pra vocês, beijinho. Não pode pôr. Vai pegar fogo, Tuca. Pega fogo, tá parado. Vocês tão tirando a sujeira da lateral do negócio. Tá lindo, né? Já deu, já deu. Tem que pôr fogo e tirar, né? Deixa eu ver, cara. É, e sobra daí. Ah, sim. Assim, tipo não, né? Clóvis, deu? Não, não dá ruim também. Aí, mas tu pegou fogo. Pegou, tu pegou. Tu pegou. Ah, tem que esperar pegar fogo. Aí sobra. Não, tem que deixar mais alto. É essa casquinha aqui. Ah, tem que ficar tudo assim. Tipo. É assim, é bom também. É esse gosto aqui. Ah? Uhum. Só cuidado por causa do palito. Do palito que esquenta e panopou na boca, né? Chinchim. Chinchim. Chinchela. Chinchela. Ele não vai quentão, não? Eu não quero mais. Não precisa fazer, não. Mas é muito bom de fumaça, né? Nossa, é muito. Não tem gosto muito bom. Eu tenho comida até mesmo de comer esse. Não, eu não estou aqui até mesmo de comer esse. Só americano que eu vou inventar uma coisa dessa, sério. É, não é ruim. Cober fumaça em palito. É, fumaça... Palito de fumaça cremosa. É bem difícil, assim, né? É, mas fica esse gosto de fumaça? Mas a gente não gosta, não. Ah, eu tenho uma boca muito calca, não gosto de comer. É que não tem como não ficar na fumaça. A não ser que, tipo, faça... Não, não. Se eu não for fazer brasa, igual a gente faz com o chumato também, que aí fica esse gosto. A não ser que, tipo, por causa que seja na lareta, aí é fechado, daí fica mais gosto mais. Um dia, a gente tem que fazer uma churrasqueira lá em casa, quando tiver com aquela brasa, pra poder ver a essência. Meu Deus. Essa é da dor de barriga. Eu comi fumaça, em forma de marshmallow. Eu acho que dá dor de barriga esse negócio. É. Porque fumaça dá dor de barriga. É, não. Acho que é assim, talvez, ó. Todo mundo me deu, ó. Ó, ficou crostinho agora, ó. Mas esse preto aqui, Rui, não. Não, só o preto aqui não. Tem que ser, tipo, aqui, ó. Isso aqui deu certo. Ok. Hum, deu certo. Ok. Hum, ficou bom. Eu acho que é assim. Você tem que rondar, ó. Tem que girar. Isso, girar. Não pode queimar. É assim que eles fazem mesmo, eles giram. Ó, tô rica. Qual? Língua de marshmallow. Versão marshmallow. Não, eu quero ver que eu venho tudo, que é bom. Versão marshmallow São Tom. É, isso é a mesma. Embora o rapper de Richardson. Esse tá bom, ó. Ai, porra o hammer de Richardson. Quero ver. Ah, valeu a experiência, né? Tipo, pra dizer... Pra dizer que a boca... Gente, a tua boca tá meio tocando tudo aqui, ó. Tô gostando do mesmo grupo que eu. Todo mundo com a boca suja. Gente, valeu a experiência. Não sei se é isso mesmo, o gosto, mas... Pra mim, é um palitinho de fumaça, entendeu? Tô pegando a fumaça. Só. É o marshmallow de fumado. Eu acho que quando eu pegar a brasa, depois eu vou tentar passar mais um só pra ver se é isso mesmo. Passa. Pega um pouquinho, gente. Vai ser o filme. E eu fiquei rica. Ninguém quis. Fiquei rica de marshmallow. E eu também não quero mais. Dá isso daqui, tu. Fica de baixo. Deixa eu te ajudar. Eu também não quero. Não, chega. Não vou colocar. E esse negócio gruta na mão da gente? Não, não gostei. Não gostei, não gostei. A experiência não foi boa. Acho que a gente pegou muita sede no fogo. É. Sede no fogo. Ó, Maicon, roda. Roda, roda. Fazer um roda-roda de aqui, gente, aqui. Pera, eu quero ver o filme. Agora a brasa tá boa, viu? Dava até passar um espetinho de carne. Então, é aquela brasa lá do fundo que eu acho que é bom. Ó. Pra esquentar a mãozinha. Olha. Enfim, né, gente? É isso. Mas eu sabia que é isso. Ficou bom isso, hein? Mas fica um crostinho. Bocinha, bocinha, ó, sequinha, né? Isso, e não queimou, não tem gosto de fumaça. Ele não tem gosto de fumaça, né? Ó. Eu acho que é isso. Tem que esperar um pouquinho, sabe, gente? Não, não ficou. Não, mas não gostei. Mas não ficou, né? Igual o primeiro estava, né? Mas é tipo assim. É isso. Eu não faria de novo. Não faria, não. Eu acho que vai mais da parte lúdica, né? De fazer do que mesmo gosto, né? É que é o sonho do Rodrigo ver por causa dos filmes, né? É, os filmes, a tradição, né? Dos Estados Unidos, eles fazem muito, né? Não fica. Não promouço. Terminamos de assar o Marshmallow. Agora a gente está aqui na sala que a gente faz um filme, né? Está aqui procurando um filme bacana para a gente assistir. Enfim, a gente está decidindo o que vai assistir, né? Porque a maioria aqui da Amazon está para alugar, gente. Os melhores que a gente quer. Tem esse telefone preto que estava no cinema, mas está custando R$ 9,90 para assistir. Bora alugar? Então a gente vai procurar algum outro aqui, né? Se não encontrar, acho que vai acabar alugando mesmo. Então vai alugar o telefone preto mesmo, vamos assistir ele. Nossa, tanto tempo. Diz que tem um suspense terrível. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.